O primeiro passo de hoje volta a tratar sobre o tema fobias. A psiquiatra Fernanda de Paula Ramos nos fala sobre como identificar um quadro fóbico, quais as suas causas e a importância da ajuda médica no tratamento. O que é fóbico? Às vezes pode ser o contrário. Então, por exemplo, uma pessoa tem fobia de injeção. Ela está lá, vai no médico e daqui a pouco o médico diz assim, olha, tem que tomar uma medicação, mas essa medicação é injetável. E aí, na hora, a pessoa vai tomar a injeção e pode, inclusive, ter uma reação de baixar a frequência cardíaca, baixar a pressão e a pessoa até desmaiar. Então, são duas reações diferentes, mas que ambas podem ser desencadeadas por um quadro fóbico. Então, diante daquela situação específica, há pessoas que têm ansiedade social, vai ser falar em público, ou fobias específicas, ah, eu vou ter que andar de elevador, andar de avião, vou ter que estar num ambiente em que eu sei que pode ter baratas, ratos. Isso pode gerar uma série de sintomas importantes para a pessoa e que muitas vezes vai fazer com que a pessoa realmente, a primeira sensação é ela querer fugir. Quando a pessoa tem que enfrentar, não vai poder fugir, ela enfrenta, mas com um sofrimento muito grande, com um grau de ansiedade muito elevado. Então, são sintomas aí diversos, mas todos desencadeados pelo excesso de ansiedade, que é além da ansiedade fisiológica, a ansiedade que qualquer um de nós pode ter. Ansiedade e medo, como eu estava dizendo antes, é o que é o comum de as pessoas terem. Em maior ou menor intensidade, a gente vê pessoas que são mais ansiosas, diante de uma situação, um amigo diz para o outro, não, cara, não precisa ficar preocupado, vai sair lá com uma menina, primeiro encontro, não precisa ficar tão ansioso assim, tão aflito, é uma coisa normal. Outras pessoas ficam um pouco mais ansiosas, mas isso dentro de um patamar que não causa prejuízos na vida de uma pessoa. Já uma pessoa que tem fobia, isso causa um prejuízo significativo na vida. Então, essa pessoa deixa de, por exemplo, ter promoções no trabalho, deixa de, às vezes, até conviver, pessoas fóbicas têm uma tendência maior de ser solteira, de não ter filhos, porque o se relacionar com as outras pessoas também pode gerar uma ansiedade muito intensa. Então, a pessoa começa a ter prejuízo, às vezes, financeiro, porque não vai aceitar determinado trabalho, porque, por exemplo, tem que falar em público, tem que viajar de avião, e aí a pessoa vai perdendo coisas, vai perdendo qualidade de vida em função de um quadro, de um transtorno psiquiátrico. Se não for tratado, muitas vezes vai continuar existindo, a pessoa, às vezes, tem danos e danos e danos ao longo da vida, e, às vezes, nem se dá conta. Diz assim, não, eu não aceitei aquele trabalho, não queria. Sim, mas por que não queria? Se era melhor, se tu ia ser melhor remunerado? A pessoa, às vezes, não consegue nem fazer esse link e tal, é o pânico, o medo que ela tem diante de uma situação, assim, adversa. Então, para diferenciar o normal do patológico, é que, normalmente, é muito mais intenso, dura muito mais tempo e perdura ao longo da vida das pessoas, gerando um prejuízo significativo. Eu tenho uma ideia. Eu acho que se eu posso acostumar os altos, apenas um pouco a cada vez, apenas um pouco, assim, progressivamente, você vê? Eu vou mostrar o que eu quero. Aqui. Eu vou mostrar o que eu quero. Eu vou mostrar o que é isso. O que? O que você quer que eu possa começar? O que é? O Golden Gate Bridge? O que? O que é isso? Aqui. 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 Agora, eu vou olhar para cima. 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 Você está brincando. Não tem nada. Não tem nada. Aqui. Aqui. Oh, essa é a garota. Aqui. 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 Agora, a passo número 2. A passo número 2. A passo número 2 vai para cima. Veja? Eu olho para cima e eu olho para cima. Eu olho para cima e vou comprar um grande camada. Agora, relax. Ok. Aqui. Não tem problema. É o cencho. Eu olho em cima, eu olho em baixo. Eu olho em cima, eu olho em baixo. Oh, Johnny, Johnny. Para a gente diagnosticar, eu acho que o primeiro passo é a pessoa conseguir saber que isso existe e saber que isso é um problema. Acho que isso é sempre o primeiro passo, como diz o nome do programa. Então, a gente tem que identificar. Não precisa, claro, ninguém tem o dever de saber qual o transtorno psiquiátrico, se isso é uma fobia ou se isso faz parte de um outro transtorno psiquiátrico. Isso não. Mas a gente saber que isso é um problema, que tem tratamento e que os tratamentos normalmente são muito eficazes, isso é fundamental. Então, isso realmente é a primeira iniciativa que uma pessoa tem que ter, é saber que tem esse problema, que existe e que muitas pessoas têm. Os quadros de fobia, de fobias, estão entre os transtornos psiquiátricos mais comuns, mais prevalentes na população. Então, realmente, muita gente tem e, às vezes, é muito pouco falado. As pessoas não querem falar dos seus medos, dos seus receios, das suas ansiedades, se sentem mais vulneráveis e, às vezes, ficam quietas e têm que tentar lidar sozinha com esse problema. O tratamento é muito baseado, principalmente, nas psicoterapias. E, dentro das psicoterapias, um dos tipos mais eficazes para tratar essas fobias é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Então, basicamente, o que é feito nesse tratamento? Número 1, a gente poder identificar que pensamentos que essa pessoa tem diante de uma situação. Então, por exemplo, falar em público me deixa em pânico. Gravar um programa na televisão me deixa em pânico. Tá, mas por quê? O que vai acontecer? Ah, porque as pessoas podem falar mal de mim, podem me julgar, podem achar que, por exemplo, eu não sou uma boa médica e, aí, a pessoa quer evitar. Então, se eu não entender o que que passa na cabeça, o que a pessoa pensa para ter aquela reação toda de ansiedade, fica difícil de eu conseguir ajudar essa pessoa. E uma outra parte importante do tratamento, que daí é a parte comportamental, é de gradativamente essa pessoa ser exposta àquelas situações específicas que geram ansiedade e poder ir lidando de uma forma diferente. Então, a gente chama de ir dessensibilizando. Eu sempre faço uma comparação, assim, é quando, como a gente vai entrar num mar que está muito gelado, como é que muitas vezes a pessoa fala Ah, eu entro só o pé, eu espero a água ficar adequada numa temperatura que eu já me acostumei, depois eu entro mais um pouquinho e depois eu resolvo mergulhar. Então, não é diferente num quadro de fobia. É inadequado a gente colocar uma pessoa que tem um medo muito grande, às vezes até crianças com medo, por exemplo, de escuro. Não, vou trancar num quarto, criança no escuro e vai passar. Não, aí a pessoa vai ficar mais ansiosa ainda e, às vezes, aquilo vai ser identificado até com uma situação traumática para aquela criança. Então, não, a gente vai devagarinho expondo e vai dando um ressignificado. A gente vai ter que quase que ensinar para o cérebro que aquilo não é tão perigoso quanto a pessoa imaginava que era. Algumas vezes, além da psicoterapia, vai ser importante essa pessoa usar uma medicação. Então, uma medicação específica para auxiliar na ansiedade. É bem importante fazer uma ressalva de que as medicações algumas vezes são usadas por longo tempo e aí é bem importante ser um tratamento que não dê outros prejuízos. Por exemplo, uma medicação que acaba sendo muitas vezes abusada por esse tipo de pessoas são medicações ansiolíticas, dessas faixas pretas. Então, essas medicações têm um potencial muito grande de gerar dependência. Então, essas devem ser usadas por um período pequeno e depois não ser mais usadas. Outras medicações que também tratam ansiedade são a base do tratamento para ansiedade, não causam dependência, que são os antidepressivos. E esses, sim, podem ser usados por muito tempo e é o tratamento eficaz que ajuda realmente muita gente com ansiedade. Então, a gente tem que tomar esse cuidado porque tanto álcool quanto medicações ansiolíticas são duas substâncias que são muitas vezes utilizadas por pessoas que são fóbicas. Por exemplo, um adolescente lá que vai ter que ir numa festa, interagir, querer conversar com meninas e aí se sente muito fóbico, muito tímido e aí quer beber, quer tomar uma medicação aí para tentar se tranquilizar e conseguir enfrentar a situação. Então, isso não vai gerar o aprendizado. Então, o ideal é que a gente vá fazendo isso gradativamente sem ter que usar uma substância de abuso, porque senão essa pessoa vai permanecer com o problema, talvez, para o resto da vida. O importante é a gente não ter vergonha, a gente identificar que a gente tem um problema específico de ansiedade, de fobia, numa determinada situação ou com um determinado objeto e buscar ajuda. Então, esse realmente é o primeiro passo. o que isso significa, por que eu desencadeei e tive tal situação, tal quadro fóbico, como que vai ser o tratamento, que transtorno mental é esse. Isso tudo são questões posteriores. O importante é saber que é um transtorno extremamente prevalente, acomete cerca de 9% da população no mundo inteiro e que o tratamento é muito eficaz, tem um resultado realmente muito importante. Então, essas pessoas, a coisa mais importante é a gente identificar e a gente buscar ajuda. Legenda por Sônia Ruberti